Olá, minhas fofuras! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo de faxina, um vídeo, um vlog de faxina. Eu falando aqui, os eus bem animadinho, querendo aparecer no vídeo, né meu amor? Lindo! Gente, começando mais um vídeo de faxina, porque minha casa tá virada no guia e vocês não imaginam a situação desta casa. Gente, tá tudo bagunçado por aqui, porque segunda-feira, ontem, dia 30 de setembro, eu não consegui arrumar nada aqui em casa, porque ontem eu tive um compromisso, então assim, eu não estava em casa, mas sobrou tudo pra hoje. E eu tenho que fazer um monte de coisa, eu já deixei um cesto de roupas lá pra eu colocar, pra aproveitar o sol. Tá um sol bem bonito, gente, tá um dia muito lindo, já vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu tô levando lá na lavanderia pra eu estender essas roupas, estender, pra eu lavar essas roupas, né? E olha só o dia bonito que tá hoje. Não tem nenhuma nuvem no céu, então não vai chover e tá um calor muito forte. Vai ser bom pra lavar roupa. Não é, Zeus? Não é que tá bom pra lavar roupa? Diz oi pras meninas do YouTube. Quer ser um lindo? Mas solta pelo, gente. Olha, eu vou ter que dar uma varrida depois aqui. Então, bora pôr essas roupas pra bater. Aqui eu já deixei algumas separadas também. Então, vamos que vamos. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa, uma coisinha. Vocês estão vendo esse amaciante aqui? Esse amaciante da Downy, Downy Sport? Então, o cheiro dele, eu já falei isso lá no Instagram, mas vou falar pra vocês aqui. O cheiro que tem esse amaciante, gente, é um cheiro de perfume masculino. Quem aqui já experimentou? Já sentiu o cheiro? Realmente é de cheiro de perfume masculino. Olha, gente, eu já lavei a louça aqui da cozinha. Já deixei em ordem essa parte. Nessa sacola tem umas mudinhas de planta que eu quero plantar lá fora depois. Já limpei o fogão. Aqui tá tudo tranquilo. O meu banheiro tá limpo, não tá sujo, mas eu acho que vou dar uma limpada nesse box. Porque como vocês podem ver, ó, ele tá manchadinho e tá sujinho. Então, eu vou limpar só o box, porque o chão do banheiro eu limpo normalmente daí. Tchau. 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 Ai meu Deus, gente do céu Nossa, que fofura, deixa eu esticar aqui para vocês verem Nossa, que coisa mais linda Meu Deus, gente do céu Agora esse aqui, eu estava ansiosa, esperando, meninas do céu Que coisinha mais linda Meu banheiro vai ficar uma fofura Eu vou colocar lá hoje para vocês verem Ai, gente, são três peças de banheiro Coisa mais linda, né? A minha cara, né meninas? Olha Meu Deus, é muito lindo Nossa, muito lindo mesmo Minhas fofuras, é muito lindo, né? É muito lindo esse jogo do banheiro E essa corujinha também Meu Deus, eu estou apaixonada Não, eu vou colocar até perto da minha cara Porque é muito a minha cara, gente É muito fofo mesmo Gente do céu Amada, eu não sei nem como te agradecer Você fez com tanto amor Com tanto carinho Dá para sentir a energia que está aqui Gente, vocês também podem ter o de vocês Vocês estão babando no meu jogo aqui Na minha corujinha linda Mas vocês podem conversar com a Amada Que ela faz para vocês Gente, vou deixar o Instagram dela aqui E também o contato dela A Amada envia para todo o Brasil Esse jogo que você pedir Ela faz muitos outros trabalhos também Ela faz condições de pagamento Que você possa pagar Porque assim, ela faz no cartão Ela faz por depósito E chega super rápido Gente, olha como que ficou linda A corujinha aqui na minha cozinha Que coisa mais fofa, né Nossa, achei muito lindo mesmo, gente Agora eu vou pôr esses lindos, lindos Aqui no meu banheiro Vamos ver como que vai ficar, gente Meninas, eu coloquei aquele tapete Marrom para lavar Então eu vou colocar esse felpudinho aqui Beige, né Acho que é beige No lugar dele E meus amores Olha só Casa limpa Tudo em ordem Tudo organizado Tudo lindo Tudo maravilhoso Olha só Minha corujinha linda Ali no chão Limpinho Cozinha limpa Olha, gente Essa visão daqui Olha Tudo limpinho O meu banheiro Tá a coisa mais linda do mundo, né Nossa, gente Dá vontade de deixar esse banheiro aberto aqui Eu sempre deixo fechado Mas acho que vou deixar ele aberto Muito lindo, né Quarto também tá ok Aqui nem vou mostrar pra vocês Porque não tem nada especial, não Mas aqui Graças a Deus, gente Tá tudo limpo agora Tudo em ordem Olha, gente São coisas simples da vida Mas eu agradeço de todo o meu coração Por ter essas roupas no varal Por ter essa quantia de tapete lindo Por ter essas roupas Com cheirinho de amaciante Por esse sol maravilhoso Muito obrigada, meu Deus Eu sou tão grata por tudo que ele me deu Eu acho que é por isso que eu sou tão abençoada na minha vida Agradeço a você também Pelas pequenas coisas que você tem Pelos detalhes da sua vida Porque são nos detalhes que moram a felicidade Eu tô tão feliz de ver essas roupas estendidas Vocês não imaginam Pra vocês pode parecer uma burrice Mas eu me dou uma alegria tão grande Eu agradeço tanto a Deus por ter uma roupa pra vestir Por ter um lençol bonito De qualidade Uma toalha de mesa bonita Sou muito grata, gente E sou grata a vocês também que me acompanham Vocês são uma bênção na minha vida Vocês são luz na minha vida Muito obrigada, pessoal do YouTube Obrigada, pessoal do Instagram Muito obrigada por estarem me acompanhando Por verem tudo que eu faço As coisinhas que eu compro pra minha casa O jeitinho que eu arrumo aqui Obrigada, gente Vocês são muito especial pra mim Vocês moram no meu coraçãozinho Prontinho, meus amores Vou encerrar o vídeo assim Ai, que ventinho gostoso Com banho tomado Rosto vermelho de faxina Agora eu vou relaxar No sofá Vou descansar Vou assistir vídeos no YouTube Assistir novela Nesse conforto gostoso De casa limpa E banho tomado Tem sensação melhor? Quem mais faz isso? Quem mais faz isso? Comenta aqui Tá, gente? Comenta Se você toma banho Depois que você faz faxina E fica curtindo a casa limpa Você limpa Muito obrigada por assistir esse vídeo Não sai sem deixar o seu gostei Combinado, fofura? Nós vemos no próximo vídeo Um beijão Tchau 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 Tchau